A gente vai falar sobre o cenário de ameaças que a gente tem visto em 2011. O que eu vou falar? Primeiro eu vou falar como que esses dados que eu vou apresentar foram levantados. Vou falar sobre exploit kits e um dos exploit hits predominantes que a gente tem visto, que é o black hole. E eu vou falar de exploit kits porque eles têm sido uma das ameaças predominantes que a gente tem observado na internet. E depois eu vou falar do que tem de diferente em 2011 em relação, quais são as tendências, que é o tema dessa apresentação. Quais são as tendências em 2011? Destacando aí o uso de mauras assinadas com certificados, ameaças no mundo do Apple, ameaças para dispositivos móveis e as mídias sociais, que na verdade é uma ameaça importante desde o ano passado, pelo menos, mas que ela continua crescendo. Bom, esses dados que eu vou apresentar aqui, eles foram coletados pela AVG no sistema que eles têm de Community Protection Network, que funcionam da seguinte maneira. Quem tem o AVG instalado, e a gente tem mais de 120 milhões de usuários no mundo, se eles optarem por participar desse programa, todos os dados, todo o programa que o antivírus fica na dúvida, isso é uma ameaça mesmo, não é? Porque a maneira tradicional de analisar uma ameaça usando assinaturas, ela é muito eficiente, é muito rápido, mas ela tem uma janela de tempo, entre a ameaça estar presente na internet e a pessoa ter aquela assinatura no seu computador. Então, ela é muito eficiente, muito eficaz, mas ela não é mais suficiente. Então, o que o AVG e outros antivírus usam? Eles usam heurísticas e técnicas de análise comportamental para analisar uma coisa que eles acham que é estranha, se aquilo é um vírus ou não. E na versão 2011, e vai continuar em 2012, que está saindo daqui a um mês, ele usa essa tecnologia de cloud computer. É uma ameaça, ele joga para a rede, e aí tem servidores superpoderosos que fazem análise em paralelo, para ver se aquilo é uma ameaça ou não. A partir de uma nova ameaça detectada, que instantaneamente fica aquela informação disponível para todos os usuários do AVG. Então, se tem alguma coisa suspeita, se é jogado na nuvem e analisado. Baseado nessas informações, nesse tráfego, é que o AVG gerou esse relatório, todo trimestralmente ele gera o relatório. Bom, então vamos falar um pouco dessas estatísticas que a gente levantou. A gente está vendo aqui que falsos antivírus são uma das ameaças mais encontradas na internet, onde eu até vou falar do black hole, ele tem uma parte dele, é uma oferta de um antivírus falso. Em segundo lugar, são os exploits do kit, que eu vou falar também, mas que basicamente são ferramentas para ataques automáticos, a partir de visita a sites infectados. Uma coisa interessante, mas que não é surpresa, é que os pendrives também são uma forma importante de propagação de ameaças. Isso me lembra os tempos pré-internet, onde os primeiros vírus eram transmitidos através de disquetes. Isso é uma coisa que tinha praticamente sumido, mas com a gente do pendrive, que na verdade ele funciona como um disquete gigante, essa prática de transmissão de vírus através do pendrive tem crescido. Sobre spam, a gente tem alguns números. Os Estados Unidos é a origem da maioria dos spams. Os spams estão usando muito, não só nas pessoas de correio eletrônico, mas spams em mídias sociais, os encortadores de links, e o Bitly é um dos preferidos, ele não tem nenhuma diferença em relação aos outros, mas por acaso, uma estatística, ele é o mais usado. Em inglês, a língua é a mais usada nos spams. Uma análise mais completa aqui, você tem lá, aí eu já quebrei, Black Hole Exploit Kits representa 26% das ameaças, isso é mais ou menos 75% de todos os Exploit Kits encontrados na internet. Engenharia social continua sendo importante. O que é engenharia social? É convencer você a visitar um site que está com Exploit Kits, convencer você a baixar um programa, que na verdade é um malware, e técnicas que na verdade não dependem de tecnologia, depende de comportamento para infecção. Provavelmente vocês já receberam muitos spams anunciando produtos farmacêuticos, onde esses spams você vai e compra lá, Viagra é campeão, e aí você compra o Viagra, você dá seu cartão de crédito, aí você recebe, ou você recebe um produto falso, ou você não recebe nada. Facebook Click Jacking, O que eu queria dizer aqui é você clicar no botão que você acha que é um like, que na verdade é você estar ativando uma ameaça, e essa ameaça provavelmente vai se espalhar para todos a sua lista de contatos no Facebook. Falsos anti-spywares, poderia estar junto com o antivírus falso, mas no relatório eles botaram separados. Codec falcos, isso é muito comum você entrar no site multimídia, você precisa de um codec para ver esse vídeo. é uma forma de ataque também, e outro, por fim, outro exploit kit. Em relação a domínios encontrados no spam, o que é domínio encontrado no spam? Normalmente, para você chegar em uma ameaça, ele tem um link para algum site que tem essa ameaça. E o predominante aí, foi um site da Coreia, o resto da maioria todo é dos Estados Unidos. Veja bem que o fato do site estar na Itália, ou na Coreia, nos Estados Unidos, não quer dizer que os autores da ameaça estejam lá, nem que os ameaçados estejam lá, na verdade, as vítimas estejam lá. Significa apenas que a ameaça está hospedada nesses domínios. E muitas vezes sem o conhecimento do dono do site. A língua mais usada é o inglês, não é novidade nenhuma. Aí nem sempre eles conseguem detectar qual linguagem, por isso vem em segundo lugar o desconhecido. O português vem em terceiro lugar. Isso não é espanto que a gente vai ver depois a quantidade de spams enviados do Brasil. Essa bandeira do Portugal aí, na verdade, deveria ser a bandeira do Brasil, porque tem muito mais spams do Brasil que de Portugal. E aqui está a principal origem de Spam. Os Estados Unidos disparado, e o Brasil lá, medalha de bronze, em terceiro lugar. Bom, esses são os números gerais que eu queria mostrar para vocês, que são números tirados desse relatório. E o que chamou atenção aqui foi a prevalência de toolkits, de exploit toolkits como fonte de ameaça. Como é que é isso? Tem um site que é invadido ou com cumplicidade do dono, na verdade, uma coisa que antigamente a gente falava assim, não visita site de pornografia, site de jogatina, porque eles são uma grande origem de ameaça. Isso deixou de ser verdade. Os sites estão sendo atacados, sites idôneos, eles estão sendo atacados e invadidos. E as pessoas colocam esse exploit kit, que são ferramentas automáticas que ficam explorando qual falha de segurança tem no computador da pessoa que está acessando aquele site. Pode ser uma falha do browser, pode ser uma falha do sistema operacional, pode ser uma falha do aplicativo como o Adobe Reader. O fato é que é uma ferramenta automatizada que está lá sem o dono saber e de maneira disfarçada. Normalmente é um iFrame que a gente não consegue ver no browser. Eles são vendidos aí no mercado paralelo. Interessante e triste, que a pessoa que agora explora essas ameaças, na verdade, não precisa mais ter muito conhecimento ou quase nenhum conhecimento de informática, porque eles simplesmente compram uma licença de um exploit kit. Dependendo do exploit kit, isso pode custar centenas de dólares, alguns mil dólares. No caso do Black Hole, que é o kit mais usado, uma licença anual dele custa 1.500 dólares. Esses preços, na verdade, não são muito precisos. Como isso é negociado no mercado negro, não é tão fácil você comparar preços disso. Então, às vezes, eles tentam vender mais caro, mais barato, mas o preço médio é em torno de 1.500 dólares. E, com isso, você não precisa ter muito conhecimento para se tornar um cybercriminoso. É interessante, eu já conversei em outras palestras, mas o cybercrime é uma indústria completa, indústria no sentido do conceito Porter. Quer dizer, você tem pessoas atuando no desenvolvimento de ferramentas, no caso do exploit kit, tem pessoas atuando na propagação dessas ameaças, tem pessoas que funcionam como interceptadores do dinheiro, como lavadores do dinheiro. Então, existe toda uma indústria ao redor disso. E uma pessoa pode participar dessa indústria sem ter muito conhecimento técnico. Ele pode ser ótimo em conseguir fazer sumir o dinheiro. Porque, por exemplo, eu faço um exploit kit, mas se eu tiver um exploit kit, eu não vou conseguir me safar com isso, porque eu não sei como receber o dinheiro. Eu não vou receber o dinheiro na minha conta, porque no dia seguinte eu estou preso. Então, você tem que ter conexões e conhecimentos para você fazer toda essa lavagem do dinheiro e você poder usar ele impunemente. Então, isso é uma visão geral dos exploit kits. Eu vou falar um pouco agora do Black Hole. Na verdade, o que eu falo do Black Hole, na verdade, é muito parecido com os outros exploit kits. Escolhi, obviamente, o Black Hole, porque ele é o exploit kit que hoje é o mais encontrado na internet. Bom, então, o que ele faz? Eu invadi um site e coloquei um iframe. O iframe é um pedaço da janela que você vê no seu browser, mas ele pode estar invisível. Pode ser minúsculo e pode estar invisível. E nele eu coloco um código que vai tentar automaticamente explorar diversas falhas de segurança. Ele tenta, no caso do Black Hole, ele tenta várias. Porque você pode estar protegido contra uma ameaça, alguma falha de segurança, mas não está protegido contra outro. Uma coisa que também é sempre bom lembrar é que a atualização do sistema operacional, do browser e dos aplicativos, pelo menos a atualização de segurança, hoje é fundamental. Por quê? Porque eles estão continuamente descobrindo falhas de segurança nesses softwares. e os fabricantes do software procuram o mais rápido possível corrigir essas falhas de segurança. Mas não adianta nada, essa falha está corrigida se você não atualizar o seu computador. Então, essas ameaças basicamente pegam que se você estiver 100% atualizado, a probabilidade de você ser atacado dessa forma é muito pequena. Claro que existe o zero-day attack, mas a probabilidade é muito pequena. Uma vez que alguma dessas falhas de segurança conseguem ser utilizadas, ele faz um download de um trojan que se comunica com um servidor, que a gente chama de Command and Control Server. O que é esse Command and Control Server? É o cara que vai lá e controla as máquinas que estão contaminadas. Ele vai e cadastra um ID, então aquela máquina ganha um número único, a partir daí todas as transações são feitas baseadas naquele ID. O sistema é profissional, infelizmente. E aí você ganha um ID único e a partir de aí todos os seus comandos, toda a sua comunicação com o Comando e Control Server, passa a usar esse ID. Aí uma coisa interessante, ele faz download de três executáveis. Um deles é o Mini-AV, ele procura outras ameaças na sua máquina e limpa. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso, não é nem disputa de mercado, nem nada. É a questão seguinte, a pessoa que tem uma máquina contaminada, muito provavelmente, não cuida muito da segurança dele. não atualiza os softwares, não tem um antivírus, não tem ferramentas de proteção. E a ideia, uma vez que você está em uma máquina, é você ficar o mais tempo possível ali, sem ser descoberto. Então, outros ameaças de concorrente, na verdade, só podem, do ponto de vista do cara que está te atacando, eles podem ajudar a pessoa a perceber, que a máquina ficou lenta, até que em algum momento ele vai descobrir que está contaminado, vai limpar a máquina e acabou a brincadeira naquele computador. Então, para eles ficarem mais disfarçadamente possível, eles tentam eliminar as ameaças concorrentes. Depois, ele tenta desabilitar o antivírus. Por quê? Porque a pessoa pode ter um antivírus que não teria atualizado a ameaça entrar, mas depois de uma atualização, ele poderia detectar. Alguns antivírus, como a VG e outros, na verdade, não vão nem deixar essa ameaça entrar no seu computador. Mas, supondo que ela entra, ele tenta desativar os antivírus que ele encontrar. E o terceiro plugin, aí começa a festa, é um programa que fica capturando senhas, num dos usuários de senhas, e o site onde foi usado, contas bancárias e cartões de crédito. Isso aí é o grande objetivo dessa ameaça. Depois, ele faz mais dois downloads. Um é uma tentativa de acesso a um servidor gratuito, que a gente não consegue identificar o que ele faz, até porque esse servidor não está mais respondendo a essa requisição. E o terceiro, o programa, é um fake antivírus. Ele é um antivírus falso, e a pessoa que foi contaminada vai ver essa tela. Alguém já viu essa tela no seu computador? Não, então vocês não foram atacados. Essa tela, na verdade, ele diz, seu computador está cheio de vírus, cheio de ameaças. Ele faz uma lista, tudo falso, e te induz a clicar lá em cima e comprar uma proteção. O cara, opa, estou contaminado, preciso limpar o meu computador. E no desespero, ela clica ali e compra um desses três produtos, que na verdade, ele não vai receber nunca. Aí, se olha assim, 49, 50 dólares por máquina contaminada não é tanto dinheiro. Mas se você pensar que um exploits, que um ataque desse consegue pegar da ordem de 900 mil, um milhão de máquinas, se um por cento deles forem, tentarem comprar e descem cartões de crédito, isso significa uma receita de uns 450 mil dólares. Sim, nada mal. Junto com a outra receita que vem do roubo de informações bancárias e de senhas. Bom, então, isso aqui foi um exemplo de um toolkit. Os outros fazem coisas análogas, parecidas, então, a gente entendendo um, a gente entende mais ou menos o funcionamento dos outros. Eles têm uma tela de administração onde você vê as máquinas contaminadas, você tem estatísticas, e uma das estatísticas que eles usam é ver o índice de detecção por diferentes antivírus. se eles começam a perceber que eles foram detectados muito por antivírus, eles procuram trocar os executáveis de forma a diminuir o nível de detecção. É uma tentativa. bom, então, a gente falou de alguns números, a gente falou de, a gente falou do exploit kit, que é, assim, uma das ameaças predominantes na internet. Agora, vamos falar, assim, das coisas novas que a gente está vendo na internet. Então, uma coisa, assim, a gente tem um crescimento de mais de 300% em 2011 comparado com em 2010, no mesmo período, do número de malware assinados por certificados legítimos que foram roubados. Qual a importância disso? A importância disso é que, a partir do momento que você tem um programa assinado por um fabricante idôneo, você se sente muito mais confiante de instalar aquele programa no seu computador. Além disso, assim, a partir do Windows Vista e no Windows 7 também, a Microsoft não deixa instalar software como device drives e outras coisas no sistema operacional que são muito importantes, por exemplo, fazer um rootkit e ficar escondido. Ele não deixa instalar se não tiver assinado por um certificado conhecido. Uma das coisas que a gente estava usando como forma de ficar mais tranquilo em relação a estar baixando um software original, legítimo, está indo por água abaixo. O número disso não é tão grande, mas o que preocupa é o crescimento. O crescimento de 300% de um ano para o outro é preocupante. o exemplo mais famoso não é desse ano, é do ano passado, mas o exemplo mais famoso de uso de certificados assinados é do Stucknet, que foi aquela ameaça que ganhou as manchetes no ano passado, porque ele invadia plantas nucleares no Irã, onde suspeitos até que tem a participação, eu falo suspeitos, eu realmente não sei, mas é o que a gente lê, participação de governos para o desenvolvimento de um software tão sofisticado, e ele usava assinaturas falsas da Realtec e da Jmicron. Tem outros, mas esse aí é o mais famoso. Antigamente, os usuários de Mac falavam assim, eu não pego vírus. E era mais ou menos verdade, mas não por uma questão tecnológica, não porque o sistema operacionais da Apple fossem mais ou menos seguros. Era principalmente uma questão de mercado. Aí existe, há mais de 10 anos atrás, a gente pode dizer que a Microsoft nem era tão preocupada com a segurança dos seus sistemas operacionais. Isso é relativamente verdade. Mas o fato é que há mais de 10 anos a Microsoft entendeu que a segurança pode significar, a falta de segurança dos seus produtos poderia significar a falência dos seus produtos. Então, nos 10 anos para cá, a Microsoft tem se empiado tanto quanto os outros fabricantes em promover software seguro. Então, o Apple nunca foi mais seguro do ponto de vista tecnológico, assim como o Linux também não é, do que os outros sistemas operacionais. Tem algumas vantagens que, na verdade, já não são mais tão fortes no Vista e no SET, era que no Windows antigamente todo mundo tinha privilégios de superusuário. Isso facilitava a instalação de ameaças. Bom, mas o fato é que os usuários de Mac estavam muito protegidos basicamente porque não tinha muitas ameaças para eles, porque a participação no mercado era muito pequena. e como o objetivo é lucro, você vai gastar suas energias, seus esforços, onde você tem mais possibilidade de retorno. Lembra que o cybercrime é uma atividade profissional. A partir do momento que o crescimento da participação no mercado do Mac OS, do iPhone, do iPad, os softwares e sistemas operacionais da Apple também passaram a ser ameaças. E, assim, tecnologicamente não tem nada diferente do que a gente via no mundo Windows, mas, assim, é uma questão de oportunidade mesmo. Tem um... Algumas pessoas falam, assim, que 5% de participação no mercado é o número onde você começa a atrair os hackers. E, acima de 10, você vai começar a ter uma chuva de ameaças. Isso aí são... teorias. Voltando aqui à ameaça no mundo Apple, ele tem o mesmo problema que tem no usuário de dispositivos móveis principalmente celulares. Quer dizer, o usuário do Macintosh, ele, historicamente, como não tinha ameaças para ele, não se preocupava muito com segurança. Então, uma coisa que os usuários do Apple vão ter que também, infelizmente, começar a se preocupar com segurança também. O dispositivo móvel é muito parecido com o caso da Apple. Quer dizer, o smartphone é um computador, ele tem memória, tem CPU, tem programas, tem sistema operacional. como qualquer computador, ele pode ser atacado. O número de ataques para celulares ainda, comparado assim com ataques ao desktop, ainda é muito pequeno. Mas o que, eu vou mostrar depois um gráfico sobre isso, o que preocupa é a taxa de crescimento do número de ameaças que estão surgindo. E o motivo é mesmo do Apple Touch. O motivo é mesmo porque a gente tem ameaças para o MacOS. É o crescimento do mercado. Então, se a gente pensar que na internet tem 1,5 bilhões de usuários, celulares tem 4,5 bilhões de usuários no mundo. É claro que nem todos são smartphones, nem todos são conectados à internet. Mas o fato é que, é um mercado que está começando a ser explorado e a tendência de explorar esse mercado é crescente. explorar o mercado pelo ponto de vista do cybercrime. E outro problema, o Avigia até fez uma pesquisa sobre isso, menos de 30% dos usuários de smartphones se preocupam, tem noção, menos de um terço, tem noção que o celular pode ser atacado. E menos de 30% tem intenção de, ou usa algum software de segurança nos seus celulares. Isso facilita ainda mais a vida de quem desenvolve software para desenvolver ameaças para celulares. Isso é a curva de crescimento das ameaças para Android. No caso, o Avigia só tem estatísticas para Android. O que a gente nota é que a partir do final do ano passado, um crescimento muito acentuado, apesar de, em termos absolutos, o número ser pequeno comparado com o desktop. A principal forma de contaminação dos smartphones, eles não estão usando, explorando falhas de segurança, eles estão usando a técnica mais comum, mais antiga e muito eficiente, que é de convencer, que é engenharia social, convencer você a baixar um aplicativo no seu dispositivo e esse software que você baixou na verdade é um malware. Ele pode ser ou um software novo, tem um novo calendário, uma nova calculadora para o seu celular, que na verdade é uma ameaça, ou pode pegar um software já existente, modificar ele introduzindo a ameaça. Segundo os dados do Avigia, no primeiro trimestre de 2011, 0,20% dos programas que foram feitos downloads na internet eram de ameaças. Percentualmente isso não é muito grande, mas se a gente fizer umas contas aí, segundo a androidlib.com, teve ano passado 3,9 bilhões de downloads, fazendo umas contas rápidas, significa que teve 7,8 milhões de downloads de malware para o android só. Engenharia social, como eu falei, é a forma principal de propagação, e ele conta com um novo aliado, ele faz agora spam por SMS. Então, ele vai lá, contamina um celular, e o celular começa a mandar SMS, que também são spams. E a pessoa só vai perceber isso quando ver a conta do celular dele, que ele vai perceber que o número de mensagens que ele mandou aumentou enormemente. Aí, de novo, fazendo contas, segundo a análise de tráfego do ADG, apenas 0,02% das mensagens de SMS são spam. Só que, nos Estados Unidos, só em um mês do ano passado, teve 187 bilhões de mensagens de SMS. Então, isso não passa a não ser tão pequeno. Você teve 3,85 milhões de spams na forma de SMS só nos Estados Unidos em um mês. Bom, o que as pessoas fazem, o que esses softwares fazem no celular? Basicamente, de novo, eles querem ganhar dinheiro. Então, eles fazem roubo de 100 informações, um cartão de crédito e tem uma nova forma de ganhar dinheiro com uma obra para celular. É fazer a pessoa, sem saber, assinar algum serviço de SMS pago. Isso a gente vê nas operadoras brasileiras, mas fora do Brasil, inclusive, empresas que não são as operadoras oferecem serviço. Serviço boas, horóscopo, informação sobre o tempo, notícias, uma série de serviços que são pagos. Então, o que essa ameaça faz? Ele está no seu celular e manda uma mensagem contratando um serviço. E a pessoa nem vai perceber que foi feita essa contratação de serviço até a hora que chegar a conta do celular dele e ele está com um monte de serviços pagos, além de um monte de mensagens de SMS que o celular dele foi usado para enviar spam, enviaram. Isso é o que as pessoas estão explorando hoje nos celulares para ganhar dinheiro. Só fazer aqui um comentário, não é isso que está sendo explorado, mas no celular você pode colocar um programa que, por exemplo, intercepta todas as comunicações telefônicas. Você pode colocar um programa que ativa a câmera e começa a transmitir tudo o que está dentro do campo visual da câmera do seu celular. Pode captar os sonhos no ambiente. Existem até programas vendidos na internet, aí não é malware porque o cara vende isso mesmo como produto para você instalar e diz para que que é feito e não é novo esse programa, não. Mas ele fala assim, o target dele é assim, se você está desconfiando que seu cônjuge está se traindo, instale esse programa no celular dele. Então, isso não é um malware, a pessoa que comprou, comprou consciente do que ele estava fazendo, teve acesso físico ao celular para instalar, mas assim, mostra uma possibilidade que não está sendo explorada, até porque provavelmente as pessoas ainda não sabem como ganhar dinheiro fazendo isso. Mas, tecnologicamente falando, existe essa possibilidade. De novo, não quero assustar ninguém, não existe isso que a gente chama on the wild, quer dizer, rolando pela internet, mas assim, tecnologicamente é uma possibilidade que eu achei interessante apresentar para vocês. Bom, por fim, apenas para encerrar aqui, ataques na mídia social. Isso não é uma coisa nova, no ano passado teve o boom, mas continua crescendo. E aí, de novo, a velha história. O negócio é ganhar dinheiro. Com o uso cada vez maior das mídias sociais, elas estão sendo cada vez mais exploradas pelo cybercrime para ganhar dinheiro. O que é o Facebook, então, que é o que tem um crescimento extraordinário, é um dos alvos mais visados. Basicamente, ele vai mandar mensagens para pessoas dizendo, passando por uma outra, vai dizer, esse aqui é um link interessante. Você clica naquele link, na verdade, aquilo é uma ameaça. Essa ameaça, o que vai fazer? Vai instalar no seu computador um programa que vai aproveitar a sua conexão com o Facebook, por exemplo, e mandar esse mesmo mensagem para toda a sua lista de amigos. Aí a pessoa recebe, opa, fulaninho, meu amigo, meu chapo, me mandou isso, deve ser legal. Por exemplo, se alguém recebesse de mim, eu ia dizer, pô, Mariano é um cara legal, ele entende segurança, posso clicar aqui tranquilamente, só que não fui eu que mandei. Isso, graças a Deus, não aconteceu comigo. Mas isso pode acontecer. E como é que eles enganam as pessoas? Você manda uma mensagem, tem aquele like, que você bota o like dizendo que gostou. Só que uma das técnicas que eles usam, eles botam um gif transparente em cima do like. Você não vê, na hora que você clica, você não está clicando o like, você está clicando o link para esse programa. Esse ataque, como eu já falei antes, nas mídias sociais, piora por causa dos encurtadores de links, então você não sabe exatamente onde você está clicando, porque é um link encurtado. Clique, já falei, que está sendo mais usado. Ano passado, na Seguinfo, eu falei sobre o sequestro de conexões usando o Fariship. É para finalizar, antes das perguntas, eu queria mostrar aqui um videozinho. o Fariship. Você pode ver a minha foto? Você pode ver a foto? Você pode ver a foto como esse? Você pode ver a foto? Não, não, não! Não, não! Não, não! Oh, meu Deus! Estou jokindo! Não, não! Você pode vir a foto? Vou vir a foto. Vou vir a foto para você. Não, não! Não, não, não. Você já está dançando. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tome aqui! Tome aqui! Gente, só para explicar esse vídeo, eu já comentei isso em outras palestras, não tem mágica nenhuma. O cara é um mágico, ele é um prejudicador, ele é um artista, mas a mágica é o seguinte, as conexões do Facebook, Twitter, até do Amazon, uma série de sites na internet, quando você se loga, ele é criptografado com uma conexão HTTPS. Então, na hora que a sua senha não aparece aberta. Mas depois disso, toda a sua comunicação no Facebook, por exemplo, é feita em HTTP, ou seja, não tem criptografia. Com isso, uma pessoa, se você está, no caso daquele exemplo, todos foram em cafés onde você tinha uma Wi-Fi aberta. Você capturando os pacotes de rede, você pega o cookie de sessão daquele usuário que já se autenticou, mas esse cookie não está criptografado. E aí, o cara que está fazendo o sequestro da comunicação, o que ele faz? Ele usa aquele cookie e começa a acessar o seu Facebook como se fosse você. Então, ele pode fazer tudo o que você faria uma vez que você está alugado na sua conta. Trocar fotografia, trocar o texto, mandar mensagens para outras pessoas. Então, o que nesse caso está acontecendo? Na hora que tem uma pessoa escondida, que não aparece no vídeo, que está com um computador, um notebook ligado no Wi-Fi aberto. A partir do momento que ele captura a sessão, identifica uma pessoa que captura a sessão, o mágico vai lá e se aproxima daquela pessoa. Na hora que ele bota a mão em cima da foto, o auxiliar dele vai lá e troca a foto. Na hora que ele passa a mão em cima do texto, o auxiliar dele vai e troca o texto. É claro que você tem que ser muito bom um artista para fazer tudo sincronizado, mas não tem nenhuma máscara. Esse programa, é um plugin que você pode botar, não sei se foi isso que eles usaram, mas esse plugin qualquer pessoa pode botar, está lá no Firefox, não se conhece nada de informática, é só sentar no café, ele aparece a lista das conexões, inclusive você pode ver a foto da pessoa e achar quem está ali, e sequestrar a conexão. Então, mídias sociais continuam sendo um vetor importante, o boom disso foi no passado, mas continua crescendo rapidamente esse ano. Gente, pergunto, está aí o meu contato, se alguém quiser falar, alguma dúvida, questão depois. E agora a gente tem dez minutinhos para perguntas. Boa tarde, tudo bem, Mariana? Tudo bem, boa tarde. Antes de tudo, parabéns pela palestra. Obrigado. Eu sou Zoraia, meu nome é Zoraia, eu trabalho em um dos núcleos de segurança a serviço da Petrobras. Você fez uma menção muito interessante, onde você falava de investimento a partir de participação pequena no mercado ou não. A minha dúvida, como profissional de segurança, é saber se isso ocorre em razão realmente da participação ser pequena ou grande no mercado, ou por nós termos hoje usuários com um nível de conhecimento e de equipamentos muito mais sofisticados, porque, por exemplo, há 38 anos atrás, até em resposta ao Departamento de Defesa norte-americano, o Bell Lapadula, ele introduziu os primeiros preceitos de acesso a controle e a nível mandatório. Somente hoje o Windows Vista veio ao mercado com esses conceitos introduzidos. e a Microsoft já está no mercado há muito tempo. Então coloca em questão essa questão de participação pequena no mercado. Isso realmente até hoje me deixa em parrafoso. Eu pergunto, é participação que realmente justifica investimento? Ou é porque hoje nós temos usuários altamente sofisticados, até aquela questão que você colocou de antivírus, de você derrubar serviço para desabilitar antivírus, isso hoje já não funciona mais. A gente já tem mecanismos lá que quando os agentes são derrubados, o próprio sistema se incumbe de subir esses serviços de novo. Então realmente é participação no mercado? A participação no mercado é um motivador. Então é verdade sim que o Windows, até o Service Pack 2 do XP, era um sistema muito inseguro. Mas a verdade é que eu quis dizer o seguinte, de lá para cá a Microsoft começou, e eu não estou defendendo a Microsoft, estou fazendo uma constatação, tem uma preocupação crescente com segurança. Então a gente sabe que o Windows Vista e o Windows 7 são muito mais seguros que o XP. O que eu quis dizer é o seguinte, que o macOS nunca teve imune a essas ameaças. Na verdade o que existia não existia muito interesse, porque como a participação no mercado era pequena, não tinha muito interesse em atacar o Mac. era mais negócio você ficar atacando a plataforma, o Windows com o Intel. Era fácil, todo mundo tinha, então se retornava muito dinheiro. O que acontece? As pessoas estão se preocupando mais com segurança. Está longe do nível desejado, mas estão se preocupando. Isso aí é a realidade. Então eles estão procurando novos mercados. Quais são os novos mercados? São os celulares, são os aplicativos da linha Apple, os computadores da linha Apple. Então existem duas coisas. O fato de você ter um mercado grande é um motivador. Mas isso não é suficiente para fazer com que os computadores possam ser atacados. O que existe hoje que não existia antigamente? Hoje todo mundo está conectado na internet. De qualquer idade, dos 10 anos aos 80, praticamente todo mundo está conectado na internet. As pessoas estão fazendo negócios na internet. Então, por exemplo, antigamente o CPD era quase que um castelo. As pessoas não tinham acesso fácil ao CPD. Hoje o CPD está na nuvem, está na internet. Então, por mais que as pessoas tentem colocar segurança, na verdade, você está abrindo muito mais portas do que está conseguindo proteger essas portas. Então, assim, o mercado é só um motivador. Não quer dizer que o mercado ser grande é suficiente para ser atacado. Existem as fases de segurança. Existe a questão do comportamento que a gente está, que eu comentei aqui. O comportamento não é só do usuário. é das empresas em termos de impor normas de segurança, fazer treinamento dos seus usuários em relação à segurança. Então, existe uma série de coisas. O mercado é um motivador. Não adianta eu fazer um computador totalmente inseguro se eu for o único e tenha esse computador. Ninguém vai me atacar porque não tem muito dinheiro para tirar de mim. Vai tirar de mim e mais ninguém. Então, a participação do mercado é apenas um motivador. Não é a causa dos ataques. Mariano, eu sou o Adriano. Eu queria perguntar. Você apresentou ali aquele criador de exploit, digamos assim. Toolkit. Eu me lembro que num passado, não muito distante, por volta de 99, 2000, que existia aquela revista Hacker, que era produzida pela Digirat, veio um kit para criação de vírus que era mais ou menos dentro desse conceito. E a revista era bem indicada para o submundo mesmo. E até mesmo utilizando coisas antigas como o Backerify, não sei se extinto, Coe of Dead Coe, me mostrou que todo esse toolkit não é nada mais do que a junção dessas tecnologias. A pergunta é, se isso já existia há tanto tempo, e de maneira distribuída, livre para todo mundo, porque só agora que os empresas de antivírus estão preocupados com isso, porque só agora está tendo essa preocupação cavalar sobre essas ferramentas. Por quê? Esqueci o nome dela. Quem fez a primeira pergunta falou. É questão de mercado? É o quê? O que acontece é o seguinte, cada vez mais eu falo assim, todo mundo usa internet, eu falo todo mundo, é quase que universal. Por exemplo, a minha sogra não usava computador até cinco anos atrás, há dois anos. A semana passada ela me adicionou no Facebook. Então, é... Todo mundo está usando. Quer dizer, eu só entro em banco, em último caso, tudo eu faço pela internet. em 90 e pouco eu não tinha essa possibilidade. Então, o que cresceu muito é a quantidade de pessoas e empresas que estão cada vez mais dependentes de TI e dependentes de internet. Com isso, o crime percebeu que tem um lugar bom para ganhar dinheiro. Se não tivesse internet, eles iam estar ganhando dinheiro vendendo drogas, fazendo outra coisa. Mas o fato é que a quantidade de pessoas que estão usando a internet, a quantidade de empresas que dependem da internet e de computadores, é muito grande. Então, o volume disso, apesar de não ser, como eu falei, os primeiros vírus, eram por disquete, não tinha internet para disseminar. E eles já estavam acontecendo. Não era tão preocupante quanto hoje. Como eu falei, o CPD era um castelo. Ninguém entrava de fora. Hoje em dia, o CPD está na nuvem. Qualquer um, o cara lá na Coreia, na Índia, na China, no Brasil, pode acessar as nuvens e atacar. Ou seja, a manifestação disso se torna muito maior. E o perigo real se torna muito maior por causa disso. Mas, realmente, não tem nada de novo. O que tem aí é muito trabalho, muita sofisticação. Não é mais uma coisa amadora, é uma coisa profissional. Tem muito investimento em tecnologia para desativar vírus dos concorrentes, desativar os antivírus, comunicação com os servidores. Existe toda uma estrutura profissional que antigamente não existia. Então, hoje, essa ameaça é muito maior do que era antigamente. Mas, assim, não tem nada que não pudesse ser feito há dez anos atrás. Mais alguém? Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau.